Osacote Osacote Na relíquia do DJ Do DJ aliás Mostra a cara Drogo Chapa chaguinha Chapa chaguinha Adivou para vida Chapa chaguinha Adivou para vida Chapa chaguinha 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 Esse é o baile daqui, já do menino, do mani O laranja ele tá demais, ele é o mesmo sacanho Tá fudendo com as piranha e anda de pão pra trás O laranja ele tá demais, ele é o mesmo sacanho Tá fudendo com as piranha e anda de pão pra trás Vem fuder gostoso, senta na piroca Hoje quem te come é a tropa da carota Hoje quem te come é a tropa da carota Hoje quem te come é a tropa da carota Esse é o DJ WG, ou sacanho DJ WG, DJ WG Tá fudendo com as piranha e anda de pão pra trás Vem fudendo com as piranha e anda de pão pra trás Vem fudendo com as piranha e anda de pão pra trás A incomédia morde a cara a concorrência O verdadeiro porradeiro Chegou no complexo das guindias Esse é o DJ WG, ou sacanho Caralho, puta que pariu Usou o lança aqui da quindia Nada mais foi que ela viu Vem fudendo com as ponteadas Nogou a pepequinha Viu a tropa da carota Ela perdeu a calcinha Basta a você tá na equipe top iranha Vem com a tropa do sagaz Transa aí com uma maconha Sinto pra quem? Caralho, puta que pariu Usou o lança aqui da quindia Nada mais foi que ela viu Vem fudendo com as ponteadas Meu fudendo com as ponteadas Nogou a pepequinha Viu a tropa da carota Ela perdeu a calcinha A você tá na equipe top iranha Com a tropa do sagaz Transa aí com uma maconha Então vai Senta devagar Vou te colocar Senta pro sagaz Mas não vai se apaixonar Meu mano laranja Ele vai te botar Senta gostosinho Mas não vai se apaixonar Senta devagar Vou te colocar Senta pro sagaz Mas não vai se apaixonar Meu mano laranja Ele vai te botar Senta gostosinho Mas não vai se apaixonar Matura, eu sou, quer copiar? Pode até copiar, mas não tem que ser firme Esse é o DJ WG, o sacode Ela veio aqui pra guindia, doida pra correr perigo Ela desce no mirante, tá dentro do carro Esse é o DJ WG, o sacode Carro, carro, carro Piranha safada, joga essa buceta Hoje não vai dar guindia, se envolvido com faixa preta Hoje não vai dar guindia, se envolvido com faixa preta O sagaz é faixa preta, o laranja é faixa preta O chad é faixa preta, nem do tempo inteiro Como é só buceta, o tabu é faixa preta O ursinho é faixa preta, WG é faixa preta Nem do tempo inteiro, só o tabu é faixa preta Um biel é faixa preta, uma cola é faixa preta Nem do tempo inteiro, só o tabu é faixa preta Nem do tempo inteiro, só o tabu é faixa preta Ela veio aqui pra guindia, doida pra correr perigo Ela sobe e a caroba, tá dentro do carro Vai WG, dá tapa na minha bunda Fode minha buceta e me chama de sua puta Vai mano dois, dá tapa na minha bunda Fode minha buceta e me chama de sua puta Vai bota, vai bota, vai bota na minha xota Vou dar pro sagaz, pro laranja o mano bota Vai bota, vai bota, vai bota na minha xota Vou dar pro sagaz, pro laranja o mano bota Vai, vai WG, vai, vai WG, vai, vai WG Dá tapa na minha bunda Fode minha buceta e me chama de sua puta Vai mano dois, dá tapa na minha bunda Fode minha buceta e me chama de sua puta Vai Niel, dá tapa na minha bunda Fode minha buceta e me chama de sua puta Vai russinho, dá tapa na minha bunda Fode minha buceta e me chama de sua puta Vai Marcola, dá tapa na minha bunda Fode minha buceta e me chama de sua puta Vai, dá buia, dá tapa na minha bunda Fode minha buceta e me chama de sua puta Vai bota, vai bota, vai bota na minha xota Bota pro sagaz pro laranjo mano bola Vai e bota, vai e bota, vai e bota na mechota Bota pro sagaz pro laranjo mano bola Então brota aqui na guindia que o baile tá arregado Coleção de maçarico aqui tem bico pra caramba Piranha fica a vontade, tá na onda da balinha Essa é a tropa do sagaz que hoje vai mudar sua vida Na passade, glock e rajadas, piranha fica excitado E fala pras amiga delas que a guindia é sua nova Na passade, glock e rajadas, piranha fica excitado E fala pras amiga delas que a guindia é sua nova Já com a trovão, vou micar pro baile Vem que a tropa do sagaz hoje te deixa a vontade Subiu balão, aí tu já sabe Chamas amiga piranha que não vai pra se divertir Tu quer fuder, chama o meu mundo A tropa do sagaz é o famoso prostituto Tu quer fuder, chama o meu mundo DJ WG é o famoso prostituto A tropa do sagaz é o famoso prostituto Fazer uma licença, prostituto Tu quer fuder, chama o meu mundo Faz menina do tic-tac O livro vai mandar Vai devagar, vai devagar Bota lá cega no tencio Faz divadar e Ai você tek Vem que possa Vai devagar Lança WG lança Vem que possa Mas essa ingina do tic-tac Botala cega no body da guiça Sem nem entender como foi que eu Me peguei pensando em nós dois Não posso deixar pra depois Botala cega no body da guiça De pra cá no vent que não vai embora Temo a perder, bebê, já passou da hora De pra cá no body da guiça De pra cá no vent que não vai embora É sem ventila lá no vento Tchá, 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 tchá 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 A C deinen mente divisa... A C deinen元不是 Bderon... A C... A C deinen元 sua mãe... A C bagçe DOTA Tá vendo aquela mina do sorriso aquarela, como ela é pega Opa, as primeiras palavras, o meu tia Bom dia Como ela vicia, sem ser lugar Além de tudo, ela é toda gostosa, isso aqui é foda Sei lá, mas é que picia, picia Me peguei pensando nessa ava, me peguei pensando nessa ava Lá, é que dá pra vicia, picia Me peguei pensando nessa ava, me peguei pensando nessa ava Morte a cara, tronco rei Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Tchau, tchau.